O vídeo foi publicado numa rede social A cuidadora adolescente oferece cigarro eletrônico para uma criança em Anápolis De acordo com a polícia civil, ela deixou o menino aspirar a fumaça que sai do aparelho Na sequência das imagens, a criança aparece tossindo logo após usar o dispositivo A gente ainda não sabe os danos, os potenciais danos que foram causados a essa criança Não sabemos ainda se foi apenas aquela oportunidade ou em outras oportunidades Tudo isso precisa ser verificado através de prova pericial A conduta pode configurar crime, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente Que prevê prisão de 2 a 4 anos, além de multa para quem servir, ministrar ou entregar à criança ou adolescente Bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência química ou psíquica O caso foi registrado na polícia Nós iniciamos a investigação aqui na DPCA devido ao fato da vítima ser um bebê, uma criança Mas após o início das investigações, essa informação também já foi vinculada pela imprensa Assim que eles receberam o vídeo de que se tratava de uma adolescente Mas nós precisávamos confirmar isso, já foi confirmado que de fato é uma adolescente de 16 anos Que publicou aquele vídeo, então esse caso será encaminhado para a delegacia Que apura os atos infracionais cometidos por adolescentes O caso gerou indignação por causa da irresponsabilidade de uma pessoa Ao oferecer um cigarro eletrônico a uma criança Quando você tem uma criança sob a sua vigilância, sob a sua guarda Você tem obrigação legal de zelar pela saúde, pela segurança, pelo bem-estar dessa criança E você vê a completa irresponsabilidade dessa adolescente ao praticar um fato como esse Não só expondo a imagem dela, mas causando danos a uma criança totalmente indefesa Segundo especialistas, o cigarro eletrônico pode causar vários danos à saúde de qualquer pessoa Dentre eles, a dependência, já que a nicotina causa vício E no caso de crianças expostas a esse tipo de situação, as consequências podem ser ainda mais graves A gente sabe que as exposições ao longo da infância têm grande impacto na vida adulta Então tanto o próprio tabagismo passivo, a poluição e tudo mais Isso tudo tem impacto na vida adulta da pessoa E essa inalação direta tem risco Já para adulto e para criança também há o risco